Todos nós temos momentos na nossa vida em que enfrentamos um mal que nos parece tão superior a nós, tão superior que nós temos a impressão de que não há forma de derrotá-lo. Às vezes no trabalho, na escola, às vezes dentro de casa. Pode ser na vida pública. Há exemplos clássicos que nós encontramos por aí. Por exemplo, quando se vive sobre a dominação de alguns ditadores em regimes que são totalitários, nós olhamos para estas situações e pensamos, como vencer um mal destes? É um regime inteiro, todo um país dominado pela opressão. Às vezes é a repressão em casa. São pais malvados e às vezes ouvimos histórias que nos impressionam e nos assustam de como é que um pai e uma mãe que geraram uma vida podem ao mesmo tempo ser tão maus para com aqueles que geraram. Às vezes é o domínio de alguns patrões. Há patrões que podem ser rancorosos e que podem tratar de forma tão maligna os seus empregados que dói e que é difícil suportar. Às vezes é preciso aguentar porque o salário é necessário. Às vezes simplesmente sentimos limitação. Quando lutamos com pessoas que são simplesmente más e que nós não conseguimos sequer entender porquê nos tratam daquela maneira. Como enfrentar este tipo de maldade? Como vencer quando o mal parece ter todas as cartas, todas as vantagens, todo o poder? Paulo tinha falado aos crentes de Tessalónica, porque é as cartas aos Tessalonicenses que temos estudado nos domingos à noite. Paulo tinha dito aos Tessalonicenses sobre a volta de Jesus e alguns daqueles irmãos tinham ficado um pouco confusos. Havia quem achasse que Jesus ia chegar, talvez a qualquer momento, alguns inclusive diziam que Jesus tinha vindo já e que eles tinham perdido o arrebatamento. Então Paulo teve que explicar a eles e dizer que antes da manifestação do Senhor e antes que Jesus voltasse era preciso que aparecesse de forma clara no mundo alguém com o poder supremo do mal, o anticristo. E na semana passada nós lemos o texto e vimos o que Paulo falou sobre o anticristo. Ele o descreveu como alguém que vinha no próprio poder do maligno, no próprio poder de Satanás e ia enganar o mundo inteiro e todos iam aceitá-lo como o Senhor Supremo. Como enfrentar uma situação destas? Um mal tão poderoso que parece que não há alternativa. Mas é interessante, irmãos, olharmos para o texto da palavra de Deus. E ver que após falar deste mal tão extraordinário, Paulo dá aos crentes de Tessalónica a ideia de como é possível vencer o mal. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a parte final do capítulo que nós não vimos na semana passada. Segunda carta aos Tessalonicenses. E Paulo diz, então, depois de falar a respeito do mal dominando o mundo, da força suprema do anticristo, ele diz a partir do versículo 13, e ele começa este texto com esta interjeição, esta mudança no clima daquilo que ele está falando. Depois de falar do grande poder do mal, ele diz, mas, versículo 13 do capítulo 2, Mas, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, consola os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Vejamos os irmãos para nós olharmos para este texto. Pequeno, mas extraordinário. E que nos responde a esta questão, como vencer o mal. Depois de falar aos crentes a respeito de toda a dificuldade que a Igreja ia enfrentar, da força tremenda que o anticristo ia ter, deste poder tão supremo que parecia esmagador, Paulo não quer que os crentes de Salónica desanimem. Ele não quer que eles baixem os braços diante do mal. E ele então explica como é que é possível nós vivermos diante de uma situação destas. E ele começa pelo entendimento que os crentes de Salónica deviam ter. A primeira coisa que ele cita a estes crentes, para que eles pudessem ter a capacidade de enfrentar esta situação tão difícil, é perceber o quanto são amados. e que eles são escolhidos de Deus. Paulo diz, mas, mas, diante de tudo isto, nós temos que dar graças a Deus, irmãos. E porquê que nós temos que dar graças a Deus? Porque Deus vos escolheu, Ele vos elegeu, desde o princípio, para a salvação. É interessante, irmãos, porque por vezes nós não prestamos atenção nisto. Nós vivemos numa sociedade que dá uma ênfase muito grande e tem uma grande preocupação em falar sobre a livre escolha. Enfatizamos, talvez, demasiadamente isto. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não querem ser pressionadas, em que as pessoas querem ter a liberdade de poderem escolher. E por isso mesmo é que nós temos tantas e tantas possibilidades diferentes diante de nós. Houve um tempo, irmãos, em que as pessoas não faziam grandes opções. Só havia um tipo de comida. Só havia um tipo de roupa. Só havia um tipo de opção. Mas hoje nós não queremos mais viver assim. Nós queremos viver numa sociedade que nos dê muitas escolhas. Nós queremos ter escolhas múltiplas e achamos que isto é bom. Quando alguém vem deste outro contexto, às vezes, é difícil perceber. Lembro-me de um trecho interessante de um filme na época em que havia a cortina de ferro. E o mundo comunista era fechado. E no mundo comunista comia-se e vivia-se com muita dificuldade. Havia bichas e havia tickets para as pessoas receberem uma certa porção de um produto a cada mês. Então, cada pessoa tinha direito a um quilo de café ou a meio quilo de açúcar. E só tinha direito àquilo e ponto final. E ia àquele local, ficavam numa bicha e já espera várias horas para receber aquele seu quilo de café. E não tinha que discutir. Recebia e ia embora. Então, esta orquestra, neste filme, há uma orquestra da União Soviética que vai tocar nos Estados Unidos da América e um dos músicos foge e pede asilo político nos Estados Unidos e permanece. Então, um dia ele está em casa e alguém lhe dá um dinheiro e diz assim Ora, vai ao supermercado e compra um quilo de café. E ele, então, foi ao supermercado e perguntou mas não há ticket. E disseram, não, não há. Vais com o dinheiro e compras café. E ele, então, foi. Entrou ao supermercado. E ele começou a olhar filas e filas, não é? Todos aqueles corredores cheios de produtos. E ele disse, e onde é que está o café? E ele perguntou a alguém e alguém apontou-lhe olha, o corredor tal. E quando ele chegou no corredor ficou desesperado. Porque havia tantos tipos de cafés diferentes. E eu olhava, era café. Café, 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 café. Embalado em amarelo, embalado em vermelho, embalado em azul, embalado em cor de rosa. Este café era daqui, este era dali, este era do outro lá. Este tinha sabor, aquele não tinha, este tinha aí. E ele voltou para casa sem o café. Porque ele não conseguiu comprá-lo. Tantas opções. E nós vivemos numa sociedade, irmãos, em que o homem passou a ser o centro. E ele acha que é a dono de tudo. Nós escolhemos. Mas, irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus nos escolheu. E nem sempre é fácil nós conciliarmos as coisas. Como é que é possível a Bíblia dizer que nós devemos optar por aceitar a Jesus, mas também a Bíblia nos diz que Deus nos escolheu. Irmãos, não há como dar volta a este texto. Nós podemos tentar dobrá-lo ao nosso próprio gosto. Mas o texto diz assim, graças ao Senhor porque Ele vos elegeu desde o princípio para a salvação. Irmãos, independentemente de nós entendermos isto ou não, isto é motivo de nós darmos graças ao Senhor. Obrigado, Senhor. É a Tua graça. Eu não mereço. Mas se faço parte, se fui escolhido, eu te louvo por isto. Às vezes podemos tentar explicar ou entender um bocadinho melhor. Nem sempre vamos conseguir, irmãos, porque o homem não consegue entender a mente do Senhor. Mas, às vezes temos que nos perguntar, por que fomos nós os escolhidos e não outros? Por que a mensagem chegou a nós e não chegou a outros? Por que quando nós ouvimos a mensagem fomos sensíveis e outras pessoas não são? por que é que às vezes uma pessoa vem à igreja durante anos e ouve a mensagem e nunca toma a sua decisão e outro, pela primeira vez que ouve, já aceita? Por que é que alguém precisa de tanta insistência e acaba por se afastar do Evangelho e alguns têm fome da palavra e vão à procura até encontrarem? Bem, irmãos, provavelmente o que nós podemos entender pela palavra é o seguinte, se nós fôssemos deixados a nós mesmos todos estaríamos perdidos se só não estamos condenados porque o Senhor nos escolheu e esta é uma verdade bíblica e esta verdade devia trazer aos nossos corações louvor, adoração e gratidão notamos que isto, irmãos, é obra de Deus é Ele que fez o trabalho e diz o apóstolo Paulo que este trabalho funcionou de duas maneiras em santificação do Espírito e fé da verdade nós podemos dizer que há um trabalho que é interno e há um trabalho que é externo o Senhor trabalhou internamente a nível do nosso Espírito trabalhando para junto com o Espírito de Deus nos convencer do nosso pecado e fazer em nós a obra que era necessária e trabalhou na nossa mente iluminando o nosso entendimento fazendo-nos compreender o irmão já teve às vezes vontade de abrir a cabeça de alguém para meter lá o Evangelho já lhe aconteceu às vezes está a falar com alguém e é tão claro o Evangelho tão nítido e aquela pessoa parece que não percebe e às tantas você começa a ficar nervoso e apetece-lhe mas não dá, irmãos esta obra é feita pelo Senhor é o Espírito Santo que convence o coração é Ele que ilumina a nossa mente para nós percebermos a verdade mas como é que isto nos ajuda a vencer o mal, irmãos? quando nós enfrentamos o mal e ele é passageiro ele é passageiro ele é limitado é limitado, irmãos por maior que seja o mal que nós enfrentamos ele é passageiro e ele é limitado e quando enfrentamos isto nós precisamos voltar a lembrar do amor e na graça do nosso Deus porque o seu amor a sua graça e a sua salvação são infinitos e sem limite e quando nós contrastamos, irmãos a graça infinita que nos alcançou com o mal passageiro que temos que enfrentar de repente ficamos com outra capacidade talvez possa sugerir um exemplo prático aos irmãos de quem fazia isto nós ouvimos muitas vezes os cânticos dos nossos irmãos que nos Estados Unidos da América na época da escravidão tinham uma forma própria de cantar e que ficou caracterizado na história pelo negro espiritual e aqueles cânticos falam essencialmente da esperança da convicção da glória aqueles irmãos eram escravos sofriam sem liberdade eram tratados pelos seus donos como se fossem objetos pior do que animais muitas vezes na mão de indivíduos que eram sádicos e no meio de todo aquele sofrimento eles eram capazes de cantar como é possível irmãos como é possível porque eles cantavam a graça a graça e foi um homem que viveu nesse contexto nesta realidade que compôs aquele que é um dos hinos mais conhecidos da história amazing grace oh graça maravilhosa do senhor que um dia me alcançou nós fomos chamados irmãos o apóstolo Paulo dizia a estes crentes fomos chamados para participar da glória do senhor Jesus oh irmãos é claro que neste mundo vamos ter lutas e é claro que na hora que estamos no meio dela muitas vezes a glória do senhor vai nos parecer algo distante mas nós fomos chamados para a glória e não há nada que possa nos impedir de um dia chegar lá realmente este conceito este ensinamento da palavra pode nos ajudar e nos preparar para enfrentar o mal mas logo a seguir depois de lembrar aos crentes que eles tinham que ter a perspectiva de que são eleitos de Deus escolhidos para a salvação e para a glória do senhor Jesus ele diz duas coisas a eles então irmãos diz ele no versículo 15 então irmãos ou seja tendo em conta esta eleição extraordinária então irmãos ficai firmes e guardai as tradições vamos por partes ficai firmes a expressão que Paulo usa aqui é a palavra no original a palavra staiko dá a noção de perseverança ou seja a capacidade de continuar são tantas as advertências bíblicas no sentido da perseverança irmãos tantas 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 nós encontramos dezenas de versículos que dizem que nós devemos perseverar que nós devemos ficar firmes que nós devemos permanecer que nós devemos ter uma paciência que suporta isto é uma virtude cristã sobretudo para o crente e quantas vezes nós perdemos a benção exatamente porque faltou um pouquinho de perseverança há uma história real fala sobre a queda de um avião no meio da floresta amazónica eles caíram o avião não chegou a explodir eles tiveram que pousar e houve muitos danos algumas pessoas morreram mas vários sobreviveram à queda do avião eles não sabiam mas eles estavam a cerca de 100 km no interior da floresta 100 km lá dentro do mato a 100 km de qualquer estrada ou acesso à civilização então depois de um tempo quando viram que não havia nenhuma possibilidade de serem salvos aqueles que estavam em melhores condições decidiram nós vamos sair vamos tentar encontrar alguém e vamos voltar para trazer vocês vamos trazer aqui alguém que vos possa socorrer e eles andaram 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 e um deles foi tomando nota num caderno foi escrevendo aquilo que eles iam passando e todas as dificuldades e todas as lutas e finalmente eles desistiram desistiram e morreram e foram encontrados eles que tinham caído a 100 km da civilização morreram a menos de 2 km de uma estrada que levava a uma fazenda estavam tão perto só faltava um bocadinho mais irmãos nós temos que entender que a perseverança é necessária para nós recebermos a bênção muitas vezes temos perdido porque não temos sido suficientemente perseverantes mas o irmão pode dizer pastor mas como é que distinguimos a perseverança da teimosia é a mesma coisa ser perseverança é ser teimoso não irmãos não é a perseverança é uma virtude a teimosia é um defeito e será que podemos distinguir deixe-me dar alguma ajuda ao irmão algumas perguntas que nós podemos fazer quando queremos saber se algo em que temos em mente é algo no qual nós devemos perseverar de verdade ou se estamos só sendo teimosos eis algumas perguntas importantes tenho orado sobre este assunto seriamente tenho orado sobre este assunto eu estou só a persistir ou a insistir nele mas eu tenho gasto tempo em oração quando oro sobre este assunto Deus traz paz ao meu coração porque aquilo em que o Senhor nos diz e nos mostra em que nós devemos perseverar ele traz-nos paz e nós percebemos em oração que é algo em que devemos continuar mas eu tenho feito isto ou tenho simplesmente deixado e não tenho levado este assunto ao Senhor em oração eu estou obrigando na minha vida eu permito na minha vida algum erro evidente que precisa ser tirado para que Deus atue às vezes irmãos nós estamos sendo teimosos em uma coisa e há pecado na nossa vida que nós não deixamos Deus agir e temos que ter o coração para dizer Senhor tira aquilo que precisa ser tirado aquele desejo que eu tenho o alvo que eu coloquei no meu coração é aprovado pela palavra de Deus o irmão encontra na palavra base para persistir neste caminho ou é só a sua ideia a sua cabeça há alguma experiência bíblica algum texto da palavra que lhe dá convicção de que não eu devo perseverar nisto porque isto é aprovado pelo Senhor o caminho escolhido é aquele que tem a aprovação daqueles que o Senhor deu autoridade espiritual sobre a sua vida há pessoas a quem Deus deu autoridade espiritual sobre a nossa vida estas pessoas concordam entendem que isto é o caminho certo eu tenho procurado conselho com irmãos e irmãs que são mais maduros do que eu na fé e que têm mais experiência na vida cristã são algumas questões importantes irmãos para nós entendermos a vontade do Senhor e não sermos apenas teimosos mas sermos verdadeiramente perseverantes e Paulo dizia uma vez entendendo que somos eleitos de Deus fiquem firmes perseverem não desanimem com tanta facilidade entendam que há uma maneira de ganhar de vencer o mal mas isto exige que nós perceberemos e guardem as tradições aqui irmãos não estamos a falar de tradições humanas evidentemente Paulo está falando sobre a doutrina sobre o ensino da palavra que fora transmitido aos crentes através do ensino direto através das cartas que ele tinha escrito os salonicenses deviam ter capacidade de suportar de ficar firmes na fé na medida em que não cediam a maus ensinamentos mas guardavam aquilo que tinha sido o ensino puro da palavra a tradição que eles tinham era o esboço das doutrinas das práticas cristãs que tinham sido transmitidas pelos apóstolos eram orientações claras que o apóstolo Paulo tinha dado a eles e os crentes de salónica estavam a ser bombardeados por outros tipos de ensinos e Paulo dizia cuidado vocês querem ficar firmes vocês querem vencer no meio das dificuldades então permaneçam firmes mas guardando aquilo que é a palavra segura do Senhor irmãos nós precisamos de ler nós precisamos meditar nós precisamos estudar nós precisamos compreender nós precisamos reter a palavra porque nela nós temos a base para permanecer firmes quando os crentes estão recordados da sua vocação estão perseverantes do Senhor e firmados na doutrina segura daquilo que a palavra de Deus nos diz o apóstolo Paulo diz o próprio Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai que nos amou e em graça nos deu eterna consolação e boa esperança consola e conforta os nossos corações gosto destas duas expressões que Paulo usa ele fala consola a palavra consola aqui é a mesma que dá origem à expressão usada pelo Senhor Jesus para o Espírito Santo o Consolador o Paráclito não é só aquele Consolo de pôr a mão no ombro e dizer apá aguenta lá deixa estar há de correr melhor não o Paráclito é aquele que caminha ao lado que está disponível para qualquer coisa que vai junto para qualquer momento isto é que é o Consolo que o Senhor promete o Consolo do Senhor não é apenas um olhar lá do céu e dizer assim ó filho aguenta lá mais um bocadinho não há de ser nada não, não é isto irmãos isto não é propriamente Consolo o Consolo do Senhor é o Consolo de quem está ao lado de quem caminha junto com de quem tem ali o braço pronto para nós nos apoiarmos é o Consolo diferente não é de nós dizermos hoje à nossa irmã Eunice que teve uma queda e está magoada dizer a ela olha filha está de ficar melhor este é um tipo de Consolo o outro é aquele que vai daqui a bocado na hora de sair da igreja estar ao lado dela e dizer apoia-te aqui segura-te aqui para que tu não venhas a fraquejar no caminho para subir esta é a diferença irmãos e o Senhor diz Jesus e o Pai estarão ao nosso lado para nos apoiar e nos darão também além do Consolo conforto a palavra aqui conforto seria melhor traduzida por estabilidade porque a palavra no original dá esta ideia o Senhor nos console e Ele nos transmite a estabilidade a segurança neste mundo de aflição e de mudanças nós precisamos da presença do Senhor que nos apoia e que nos dá estabilidade irmãos tão interessante notar que estes estes poucos versículos do apóstolo Paulo parece que dão um esboço da vida cristã tudo começa com Deus começa pela graça do Senhor que nos elege para a salvação nunca teríamos sido salvos sem a sua atuação em nós mas depois a vida cristã não é só um sono não é só deixar rolar porque o Senhor vai fazer todas as coisas o Senhor espera de nós uma resposta em perseverança e em luta na doutrina nós somos chamados a permanecer nós somos chamados a trabalhar na tradição a nossa parte é deixar que a ação do Espírito Santo nas nossas vidas não passe desapercebida mas dê fruto e nos faça crescer mas no fim voltamos outra vez ao Senhor aquele que começou a boa obra também a completará em vós porque é a sua presença constante que nos ajuda e nos dá força e vai nos levar por fim a participar da glória de Deus em Cristo Jesus esta é a nossa visão da vida irmãos esta é a nossa certeza de glória por esta visão nós vivemos em fé nesse sentido nós caminhamos e temos a certeza que o Senhor está connosco e nesta circunstância a pergunta é qual mal poderia triunfar que mal poderia triunfar nenhum irmãos porque nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus que a palavra do Senhor nos consola nos confirme que nós possamos perceber a presença deste Espírito que está ao nosso lado para nos ajudar na caminhada e que desta maneira nós saibamos que no Senhor somos vencedores e que nós